A Gapoint é Honda, você já sabe que aqui tem boa negociação? Quer conhecer a linha 2002? Tá aqui gente, olha, linha 2002 maravilhosa, esse azul tá um show, né Dati? Tá uma maravilha, tem o azul, tem o prata, tem o grafite, tem o dourado, tem o preto, tem o LX mecânico automático, tem o EX automático, tem tudo aqui na Gapoint que o cliente queira comprar. Agora, eu acho que alguém lá em casa tá querendo ainda saber se você tem algumas unidades de 2001. Tenho, Monica. É mesmo? Tenho e olha, tem condições de arrebentar. Vem pra cá, porque eu vou te dar um belo preço, algumas unidades, algumas cores bacanas, este aqui, é um LX. Vamos lá, vamos dar um exemplo desse, é um LX mecânico grafite, tá, por apenas R$ 36,5. R$ 36.500? R$ 36.500, com taxa de juros de R$ 1,89, porque ele é R$ 2.001,00, R$ 2.001,00, só vai até o dia 3. São as últimas unidades, vai, faz um preço especial. São as últimas unidades, R$ 36.500, vem pra cá, esse preço especial nós vamos fazer aqui dentro. Na salinha me disseram o seguinte, não sai daqui sem o seu carro 2001, bem negocial, porque é uma delícia, né? Você gosta que eu sei. E aqui vai sair o seu negócio. Américo, por que nós temos aqui um Civic EX? É isso aí, Monica. É um Civic EX 96 automático importado, carro fora de série. Quanto você pede? R$ 23.800. Com todas as facilidades que você já conhece da H-Point, portanto, estão esperando pra você aqui, tem o mecânico, tem o automático, tem aqui algumas unidades de 2001, que o Dati tá falando que é imperdível, e aqui o Américo... E assim de usados. Assim de usados, né? Opa, pode vir pra cá. A semana inteira, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 18h, domingão das 10h às 15h, Eusebio Matoso, número 800, o telefone do Bom Negócio. 30, 30, 15, 00h, até ao lado do Shopping Eldorado. 30, 30? 15, 00h. H-Point, espera a sua visita.